Oi pessoal, bom dia. Hoje eu tô em Camacuã e eu queria compartilhar com vocês uma coisa extraordinária que aconteceu ontem à noite sobre a ação da fórmula floral emergencial no Flor de Solar Escopiação Défica. Casualmente cruzou o meu caminho um homem simples do campo, um agricultor, tá? E ele tava com algumas costelas quebradas por um acidente de trabalho tava sentindo muita dor, havia quebrado a costela, já fazia algumas horas, né? Não sei quanto tempo certo, né? E tava reclamando de muita dor e o atendimento médico não estava chegando. Acredito por causa da distância também, né? Tudo muito distante, cidades do interior, muitas fazendas por aí, né? E aí eu ofereci umas gotinhas da fórmula emergencial, porque eu sempre tenho os florais junto comigo. Eu ofereci a diluir em água e aí pedi pra ele estender a palma da mão e pinguei umas gotinhas ali na palma da mão e pedi pra ele passar no local aonde tava doendo. Passassem, já aproveitasse, né? Passassem todas as dores, né? Tem que aproveitar. Expliquei que eram florais, claro que na mentalidade dele, na capacidade dele, ele imaginou que eram remédios. Ele agradeceu depois pelos remédios. E a dor passou. A dor passou. Ele já era outra pessoa, e o semblante, tudo mudou, sabe? Isso chama atenção, sabe? A rapidez, eficácia, a força na fórmula floral. Mas assim, gente, isso não substitui o atendimento médico de forma alguma, tá? Era momentâneo. Era uma emergência. Uma urgência. Então, utilizei a fórmula floral pra dar um respaldo até a ambulância chegar. Mas funcionou. E uma pessoa simples percebeu. Se ele entende o que é um floral ou não, faz muita diferença. Porque ele teve o resultado que ele talvez nem esperasse. Entende? Então assim, gente, não substitui o atendimento médico. Mas lembre, terapeutas do sistema, sempre levem junto ao batom uma fórmula, um frasco de emergencial. A gente nunca sabe quando vai poder ajudar alguém que tá passando na nossa frente aí, tá? Beijo. E agora eu vou trabalhar.